Olha, esse cachorro bonitinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, ele balança o rabinho Ele é muito bonitinho Ele é um filhoto Olha, essa cachorra bonitinha Olha, essa cachorra safadinha Olha, ela sabe da patinha Ela é a filhotinha do meu coração Olha, esse cachorro bonitinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, ele balança o rabinho Ele é muito bonitinho Ele é um filhoto Olha, olha, olha